Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Corrida da Morte, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o J também E aí galera, beleza? Kurt TV, junto com o Sr. Lion Maker Eu sou Lion Maker E galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar Death Run, que no caso é a Corrida da Morte Um minigame bem legal, onde você tem que passar por uma série de desafios, enquanto um jogador vai tentar atrapalhar a sua vida Enquanto você tem que fazer parkour, passar por challenges, um monte de coisas legais E dessa vez a gente tá aí com um novo convidado, que é o Lion Maker, né Mike? Sim galera, é o Lion Maker, pra quem não conhece ele, o canal dele vai estar na inscrição Ele é um youtuber gringo, né? Sim, vamos dizer assim, gringo, Lion Maker, conta a sua vida, faz aqui, abre o livro da sua vida inteira pra gente aqui Conta tudo, por que você é um youtuber gringo, mas você fala português? Tudo, tudo, tem que contar tudo, cara Então, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, minha mãe é de Natal, nasci em São Paulo Só que quando eu tinha 4 aninhos eu fui pra Europa e agora eu tô fazendo meu YouTube em inglês Então, se vocês conseguem falar em inglês, oi, hello, hi Também consigo falar em inglês, eu sou inglista É, eu já tinha inglês também E ele grava vídeos bem legais em inglês, galera, bem da hora Eu? Obrigado Não, não você, é o Lion Maker Os vídeos que ele grava são bem legais, aqui na descrição do vídeo vai estar o canal Caso você queira conferir, obviamente todos os vídeos são em inglês E ele grava Hide and Seek no Xbox 360, junto com a galera que são os amigos dele É bem legal os vídeos dele, se você quiser dar uma conferida e ver uma cultura diferente Um brasileiro produzindo conteúdo em inglês, confere na descrição do vídeo, né moço? Enfim, Mike, como que funciona esse minigame? Então, galera, o minigame funciona da seguinte forma São 3 pessoas fugindo e 1 acionando as armadilhas E o objetivo é chegar até o final da corrida E pegar a espada e conseguir matar o cara que tá tentando acionar as armadilhas E aí a gente consegue ganhar Se o cara que tá acionando as armadilhas conseguir matar todo mundo, ele ganha Exatamente, é bem legal, galera Vocês tão vendo trechos aí do minigame no vídeo Enfim, se vocês gostarem do vídeo, deixem o favorito e bora, né moço? Vamos pro vídeo Vamos lá, galera, vai começar Agora o Lion Maker vai acionar as traps Enquanto o JV, Peck e Mike tem que fugir, hein Quero ver se você é bom, hein Eu vou doido, eu vou doido, eu vou doido Eu vou doido, eu vou doido Ai, caraca Caraca, o tomara não tem que jogar você Vamos com calma, hein Ai, cara, qual que eu caí? Eu não tenho, acho que nenhuma trap aqui, Mike Ele pode acionar as traps, galera Que vão prejudicar a nossa vida Nossa Eu ia pular no meio, hein Eu tava tão bem, eu tava tão bem Tava quase acionando no mapa, hein Você tava tão bem Você caiu no primeiro pulo Meu Deus, caiu raio aqui Mike, Mike, como que eu fujar, não? Como que eu fugi daquele raio? Ah, não, velho Muito difícil aqui, mas eu gostei do mapa Eu pensei que parece um tubarão pulando ali, Mike Um tubarão pulando, a gente em slow motion, assim Mó épico, enfim Vamos pra próxima rodada Já pressiona aí, ó Vamos ver, dessa vez o Mike vai achar as traps Vamos lá, então Pode fazer Ai, não vai passar de boa, vamos lá Vamos lá, ó Eu sei que tem um pulo da Tandera aqui Opa Vocês podem ver que eu tô afiado Tô fiado Tô fiado, tô fiado Tô fiado, tô fiado Lá eu meio que já foi, fi Aí boa, ó Já tô correndo aqui, galera Peraí Jotinha, ele vai sonar os negócios aqui Do trorão Lá eu meio que morreu, hein Tem muito corrida aí pra frente Acionei, acionei, acionei Acionei, acionei Acionei não, fi, tô mentindo Tô com medo desse ponto aqui Porque geralmente esses pontos tem que pular Meu Deus Nossa, minha bunda Que sorte Vai, pega, pega Vai, pega, pega Eu saí voando e não consegui Caraca, é muito legal esse minigame Rapaz, agora só tem um Jotinha Vamos lá expectar o Jotinha Vendo que vai dar, hein Ninja, ninja, ninja Vamos ver o Jotinha agora, galera Nossa, onda de lava em cima dele Mano, isso é um Minecraft não Caraca Ouvi uma onda de lava em cima do Jotinha Vamos pra próxima rodada, hein Não quero parar de jogar isso aqui, não Bora ver quem consegue Quem consegue chegar até o final Ah, só eu de novo Sim, vamos ver então Verdade, uma boa, hein Até agora O que chegou mais longe foi o Jotinha Cara, hein Oh, desculpa aí Oh, cuidado Cuidado, cuidado Vou escolher uma aqui Ah, cuidado Vamos, bota cada um em um Eu tô com medo Acho que ele já sonou a trap, hein Pode ir, pode ir Eu sonou uma Vai sumir Agora o trovão O trovão volta, galera O trovão Eu sou bom Ah, lá Oh, nossa O Jotinha passou, hein Caraca Tô esperando, tô esperando Pode esperar, pode esperar Ah, pode esperar Pode esperar, né Não Como é que o trovão Aí, o trovão é o Creeper Boa, passamos Ah, lagomake Agora eu quero ver O que que é isso Eu vou ver Vocês querem ver o lava aí Nossa, abriu um buraco de lava aqui Tô com medo, hein Tá voando lava Tá voando partícula de lava Pra tudo quanto é lado Mais um, olha Nossa Ah, achei que eu já tô esperando já Caraca, como é que sabia essa parte, né Não conhecia Vocês tão esperando aí Nossa Olha aí Ah Apertou o lava, apertou Ele não apertou Ele não apertou Ele blefou Nossa, tá esperto, hein Ai, corre Tô vivo ainda Eu vou conseguir, eu vou conseguir Olha Olha O cara caiu na lábio, eu tô com medo agora Porque eu tô vendo ali, galera, ele aperta os botões E aciona as traps, mas eu tô com medo De ele apertar na hora que eu for passar Até quando fica verde que dá pra acionar, hein Uia Ó, tô que friei Só que corre, só corre Ó, cuidado Vai correr Vou apertar, vai sumir Ai, caramba Cheguei na linha de chegada Conseguei, galera, consegui, agora eu pego você Ele conseguiu, você conseguiu Não, me dá, galera Vou matar, só matar O runners, que no caso são os corredores, ganharam Caramba, foi da hora, hein, mas é que tá Eu não fui o pegador ainda não, eu quero ser o pegador, hein O pegador não, o cara que aciona as traps, né Se ele consegue não, só espera o pegador Eu vou clicar Vai, vai Vamos lá, agora sou eu Pô, agora é fácil, eu vou sem parar Vai na frente, vai na frente É, vai, vai, vai primeiro Vamos pro peg, você acha que não me engano aqui? Uia Quase que o tubarão pegou, hein Não Ele alto se matou, tá ligado O cara deu de cara com o chão, vai cuidando aí, ó, bala Ah, o Mac me ludibriou, hein, não consegui, hein Ludibriado, hein É, o pegador não consegue não Vai, o Mac tá só vendo agora, hein Caiu na minha armadilha É que, ó, repara na bala da agulha aqui, ó Vou nem parar aqui, ó Eee, fi Nem vou parar aqui, vim, 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 vim Nossa, cara, é um moleque Matei o mic, matei o mic, matei o mic, boa Não dá pra ver aqui É quebrou do pio ser no botão, deu, nem fui Sei ruim, aaaah Nossa, foi muito perto Nossa, cuidado com o lava aí depois, hein Verdade Ô, que não fala não Ah, nem, fiquei triste Agora ele sabe Calma, 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 calma Calma, calma, calma Como ele sobreviveu? Esse pack não olha pra mim, pack não olha pra mim Pack não olha pra mim Pega, 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 pega Morreu, morreu A morte ganhou Ô, foi da hora essa, hein, sinceramente Ó, vamos falar no veredito O que chegou mais longe Foi o JV e o Mic E o Lion Maker foi o que Chegou mais perto da morte É que ele joga no Xbox, né E você tá acostumado a jogar Minecraft no PC ou nada? Mais ou menos É, né, que ele grava os vídeos mais no Xbox Você tá acostumado mais no Xbox Se esse vídeo é uma indicação de como eu jogo no PC Então pronto Mas é que tá no Xbox, na minha opinião O parkour é mais difícil, hein Sinceramente É, pode ser É, um pouquinho Um pouquinho, né Bom, mas eu gostei bastante desse minigame, galera Se vocês gostaram, deixem o favorito no vídeo Lembrando que na descrição do vídeo você tem informações Como o canal do Lion Maker, o canal do JVNQ E também o download do mapa pra você jogar com seus amigos, né, Mike? Isso mesmo, galera Então é isso Bala no like Se inscreve no canal E até mais Tchau 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 Tchau